Estamos aí na contagem regressiva, as crianças provavelmente vão voltar às aulas agora em agosto, tem muitos pais com receio, tem muitos pais com dúvidas, se manda ou se não manda, então a gente decidiu convidar o infectologista doutor Marco Araújo para a gente bater um papo sobre Covid em crianças. A gente sabe que as crianças não são muito atingidas, mas é momento de refletir sobre isso. Doutor Marco, obrigada por estar aqui com a gente. Exatamente, eu que agradeço a oportunidade, vou me apresentar aqui, meu nome é Marco Araújo, eu sou médico infectologista, sou responsável pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Liga, da Liga Norte-Bugandês Contra o Câncer, sou militar da Marinha do Brasil também, responsável pela Comissão de Infecção Hospitalar do Hospital Naval de Natal, e estou aí em linha de frente nos hospitais, principalmente na Liga, no Hospital Naval de Natal, e tentando melhorar a forma de atendimento, tentando fazer com que a nossa população não padeça, enfim, é uma luta árdua, mas graças a Deus, no momento, a gente está na frente, eu posso dizer que o município de Natal, o estado do Rio Grande do Norte, eu acho que merece parabéns, porque os casos de óbito estão caindo, é claro que isso provavelmente deve ser por causa da imunidade de rebanho e por causa de profilaxia também, acredito, eu sou um dos defensores da profilaxia com a invermectina, que tanto todo mundo fala, do tratamento com a hidroxicloroquina, eu sou um dos defensores aqui, junto com o professor Fernando Soassuna, enfim, os casos que eu tenho acompanhado, graças a Deus, estão dando certo, e agora tem essa nova batalha, na verdade, não é uma nova batalha, são coisas que a gente já esperava, no Covid na criança, só que o que acontece? Acontece que, na criança, o Covid sempre é pós-infecção primária, e é isso que está aparecendo, os primeiros casos na Espanha, alguns casos, claro, na China, onde iniciou tudo, e agora no Brasil, agora no Brasil, esses casos observados de inflamação, de síndrome inflamatória muito sistêmica, de doença Kavazak-like, enfim, estamos estudando para tentar manejar da melhor forma possível, porque é uma doença nova, uma doença nova, e graças a Deus, a nossa casuística é muito pouca, existe uma casuística americana, para você ter ideia, de infecções de menores de 18 anos de 1,7%, na Holanda de 1%, enfim. Aqui no Brasil ainda não tem essa estatística, né? Não, no Brasil a gente não tem uma estatística formada desse acometimento ainda não, até o momento não, é o que eu vinha falando, a Associação de Pediatria do Estado de São Paulo lançou uma nota falando sobre alguns casos, descrevendo um pouco essa relação entre síndrome inflamatória e multissistêmica relacionado ao Covid, tá? É mais um guia para os médicos se orientarem frente a esse novo desafio. Doutor Marco, com relação aos sintomas, né, a gente sempre está aí escutando falar, desde o início dessa pandemia, que as crianças muitas vezes são assintomáticas, ou só aquele resfriadozinho bem leve, que passa e ninguém nem percebe que foi Covid-19. Mas quando a gente passa a pensar nesses casos mais graves, o que é que os pais devem ficar atentos a esses sintomas? Ó, é importante, é bem importante a epidemiologia, né, o contato com o paciente fonte, tá bom? Depois, se a criança desenvolver febre, sintomas gastrointestinais muito importantes, diarreia e dor abdominal, algumas manchas na pele, tipo racha cutâneo, vômitos também associados, às vezes conjuntivite, tá? Cefaleia, dor de cabeça, dor de garganta, edema de extremidades, ou seja, inchado a mão e os pés inchados, tá bom? O que mais? E, assim, nos casos mais graves, confusão mental, desorientação, agitação, sonolência, enfim, mas os principais sintomas, prestem atenção, os principais sintomas que tem que ficar bem marcado, febre, diarreia, dor abdominal, essas manchas racha e cutâneo, vômitos, dor de garganta também, tá bom? Principal, principal, febre, diarreia, dor abdominal e racha. Que são essas manchas que aparecem nas crianças. Com as manchas vermelhas. Tipo aquelas manchas da dengue, é parecida? Mais ou menos, é mais ou menos aquilo. É como se fosse um monte de manchinha da dengue junta. Doutor Marco, com relação ao grupo de risco, quem são as crianças que fazem parte dele? Deixa eu te falar. Nas crianças, elas possuem uma defesa, elas possuem uma imunidade muito organizada, tá bom? Mas, obviamente, que crianças desnutridas, crianças subnutridas, tá? Elas e crianças, claro, em quimioterapia, crianças oncológicas e na linha de quimioterapia, essas crianças vão sofrer mais sim com isso, tá bom? A nossa casuística, o que a gente tem, é claro que eu digo, são diagnósticos presuntivos até o momento, tá? O que a gente tem, são crianças mais desnutridas e subnutridas que vêm do interior, pelo menos no estado do Rio Grande do Norte, que chegam do interior pra cá e que são a nossa casuística atualmente, que a gente tem aqui, que a gente tem na cidade do Natal e no estado do Rio Grande do Norte. Sete, oito casos até agora, pelo menos no hospital Maria Alice, eu acho que são isso. Mas, existem mais casos, sim, com diagnóstico presuntivo, no Vale da Santiago, enfim, há relatos, né? Mas, entenda que, assim, é uma população que a gente acha que é de risco. Mas, entenda, essa população que a gente acha que é de risco, no interior, eles não ficaram enclausurados, eles não ficaram enclausurados, fizeram lockdown. Não, eles estão expostos. Então, talvez, talvez, esse acometimento seja maior na hora que as nossas crianças voltarem às aulas. Não é? É isso que eu ia perguntar. Como é que fica as crianças que estão em casa, as crianças que, teoricamente, são saudáveis, não estão desnutridas, e aí, quando elas voltarem pras aulas, como é que vai ser? O que eu tenho observado na minha prática de consultório, é que a maioria das crianças, elas fazem fase 1 de doença, um resfriado, e, às vezes, algumas manchas de pele sugerindo uma doença, sugerindo um eritema infeccioso, que é uma doença causada por um vírus, enfim. Mas, a maioria com manchas de pele. Mas, não passam disso. Não passam disso, a grande maioria. Agora, quando essas crianças forem a uma exposição maior, e tiver uma contaminação cruzada maior, é que a gente vai observar se, realmente, algumas vão evoluir com síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma doença grave, que necessita de internação e UTI. Isso aí, a gente tem que pagar para ver. É isso. E vamos observar. É igual, existem os casos, por exemplo, no município de, se eu não me engano, foi, eu acho que, Manaus. Manaus, uma casuística muito grande de infecção por Covid, depois que eles liberaram as crianças para as escolas. Se eu não me engano, foi Manaus. E, agora, a gente vê essa repercussão lá. E é o que vamos observar aqui. Então, nesse momento, na sua opinião, não é recomendado mandar as crianças de volta para a escola ir? Não, não. Por mais que tenham todo o cuidado de minimizar a exposição, por mais que esse cuidado seja, assim, com toda a precaução possível, o vírus tem uma taxa de ataque muito complicada. É muito complicado a gente manejar essa... É tentar manejar de uma forma coerente para com que as nossas crianças não entrem em contato. Porque criança... Imagina criança de pesado. Como é que vai ficar de máscara? Você imagine... Não tem condições. Não tem condições. Não tem condições mesmo. Vão se infectar. Vão se infectar. Vai ser objeto de transmissibilidade como vetor para a população de risco, para os avós. E, quando a criança não padecer de uma forma grave como essas que a gente está começando a observar aqui em Natal, vai ser complicado. De precisar de leito de UTI, a gente fica de mal atado. Nós ficamos de mal atado em relação a isso. Então, melhor esperar a vacina mesmo? Melhor. O melhor, vamos supor, vamos dizer, o melhor método para evitar infecção é a imunização coletiva. Isso é um fato. Isso é um fato. A vacina está chegando. A vacina, na verdade, a vacina já chegou. A gente precisa de tempo. A gente precisa de tempo para terminar o estudo fase 3 e ir para fase 4. E eu acho que outubro, novembro, ela está aí. Não é esperar. Esse ano foi perdido. Esse ano foi perdido. Foi perdido. Não dá para recuperar. Não sei nem como vai ter... Não, eu não sei nem como vai ter ENEM, né? Porque eu fiquei sabendo que vai ter ENEM. Eu não sei nem como é que vai ser isso. No caso das crianças maiores, ensino fundamental, também não é recomendado esse retorno nesse momento? Essas crianças maiores, que possuem uma capacidade de discernimento, se elas já entendem alguma coisa, é um custo-benefício muito grande, entendeu? É uma exposição, uma aglomeração muito grande. Mas eles já sabem como se proteger. Já sabem como se proteger. A mídia está aí expondo todas as formas de tentar minimizar a infecção cruzada. Mas é risco. Tudo é risco. Tudo é risco. Entendem que tudo é risco. A aglomeração é risco. Imagina uma criança que esteja em fase 1 de doença, que permaneça, por mais que você mantenha uma cadeira de outra a 2 metros de distância, em um ambiente fechado, durante 15 minutos, ela se ela dá 2 tossidas, 3 espinhos e infectou todo mundo. Verdade. É muito complicado. As crianças do berçário, isso aí, sim. Não tem nem o que discutir. Crianças, alfabetização, berçário, acho que não tem nem o que discutir. Agora, fundamental, não sei, talvez isso aí tem que ver custo-benefício. A gente está vendo muitas escolas criando protocolos, dividindo a turma em duas, para diminuir a quantidade de alunos na sala. Toda essa questão da higienização, sanitização dos ambientes. Mesmo assim, o risco ainda é alto, né, doutor Marco? É, inclusive eu e a minha equipe, a gente foi responsável por montar nenhuma das escolas daqui de Natal. Mas eu fui bem fácil em falar que era para a tentativa de minimizar. É claro que isso aí fica a cabo dos gestores, né, das instituições, mas a tentativa de minimizar, evitar, não. Para você ter ideia, alguns pacientes meus de consultório, quando eu digo alguns, eu falo 50%, mais ou menos, os pacientes idosos meus de consultório, eles estavam em casa e se contaminaram. Em casa, quatro meses em casa e se contaminaram. Existe um estudo em americano, em Nova Iorque, se eu não me engano, onde 66% das pessoas que ficaram em lockdown em casa se contaminaram. Se contaminaram mais em quem não estava respeitando o lockdown. Por que, doutor? Pois é, vias de transmissão do SARS-CoV-2, do coronavírus, talvez transmissão por aerosol, transmissão aérea, enfim. É muito complicado a gente conversar sobre vias de transmissão do SARS-CoV-2, do coronavírus, é muito complicado, porque é um vírus muito traiçoeiro, com uma replicação muito rápida e com a transmissibilidade de taxa de ataque muito alta. E a cada dia ele mostra uma nova face, que ninguém conhecia, e vem com a novidade. Exatamente, é um vírus em que ele estimula a nossa capacidade inflamatória de uma forma muito alta, vamos dizer assim. E se você não tiver com a sua genética organizada, a sua imunogenética organizada, a sua imunidade organizada, você faz um bolo na sua imunidade, e realmente quem vai lhe matar é a sua própria imunidade. Doutor Marco, então para a gente finalizar, estão aqui os pais e mães, cheios de interrogação, quais os seus conselhos para esse momento? Pois é, alguns vão ficar com raiva, mas, gente, é minha opinião, é o que eu estou vendo no dia a dia, eu até confesso a vocês que eu não gosto muito de trabalhar com infecto-pediatria, porque eu fico pensando, meus filhos em casa, fico com esse negócio, fazendo relação com meus filhos em casa, não gosto. Mas, infelizmente, infelizmente, se tiver o retorno às aulas, vai haver contaminação em criança. A minoria desses casos de Covid em criança podem evoluir de uma forma grave, ensino inflamatório e multissistêmica, entre outros, e, porventura, necessitar de manejo em UTI. O que acontece é que, no nosso estado, os leitos de UTI são absurdamente e, vamos supor, absurdamente poucos para dar vazão a essa provável quantidade de crianças que, porventura, vão desenvolver essa forma grave. Tanto na medicina suplementar como na medicina pública, na saúde pública. Bom, então, o meu recado é que vocês esperem um pouco, esperem um pouco, tentem ficar na aula online, tá? A vacina está chegando. São vacinas promissoras. As duas vacinas que estão aí são promissoras. Causam uma soroconversão muito boa. Então, é aguardar. É aguardar. Sei que deve estar um estresse gigantesco nessas crianças em casa, mas vamos proteger as nossas crianças. E vamos proteger os nossos idosos e nossa população de risco também. Porque lembre-se que criança também serve como vetor, tá? Essa é a minha humilde opinião em relação a isso. Certo. Só uma dúvida minha. No caso, se fizer sorologia nessas crianças e elas estiverem com IgG positivo, mesmo assim, ainda é arriscado mandar? Pois é. O problema é que a síndrome inflamatória multisistêmica acontece só com IgG positivo. Quando você faz suave, as crianças... É sempre pós. É sempre pós. Você tem contaminação, passa, toda ela se apresenta depois, tá? Tanto que para você fechar diagnóstico não precisa ter um teste molecular de suave positivo. O IgG positivo já fecha diagnóstico. Então, essas crianças que já foram infectadas pela Covid lá atrás, já tem o IgG positivo aí, essas sim que podem desenvolver essa forma grave. Essas podem desenvolver a forma grave. A gente não sabe exatamente quanto tempo isso pode acontecer. estar talvez um mês depois da infecção, do contato com o paciente fonte, né? Da infecção primária, talvez um mês e meio. É uma doença muito... muito ardilosa, muito complicada. Verdade. Doutor Marco, muito obrigada. Muito obrigada por suas orientações aqui no Viver Bem. Eu acho que os pais e mães vão gostar muito e vão se sentir mais tranquilos nesse momento, né? Nesse momento de dúvida, porque eu acho que a grande dúvida é mando ou não mando meu filho para a escola quando voltar? Pois é, não manda. Não manda, não manda. Pelo amor de Deus, não manda. Mas eu deixo aqui essa semana, eu vou tentar chamar a minha colega, que é chefe da UTI do Maria Alice, que acompanhou esses casos para uma live, tá? Na minha página do Insta. E fiquem, se sintam convidados. Eu vou deixar aí uma... Provavelmente na quinta-feira. Eu vou tentar fazer umas oito horas da noite. Ótimo. Tá bom. Eu vou deixar um aviso prévio aí. Tá certo. Muito obrigada, doutor Marco. Que é isso. Qualquer coisa eu tô à disposição, viu? Beijão pra vocês. Obrigada.